E aí rapaziada, tá fazendo um vídeo insano aí pra vocês, usando a roupa de Nobru E mano, tem muito tempo que eu não trago vídeo assim, tá ligado? Se eu falar algumas coisas erradas, se eu me embolar É porque tem muito tempo que eu não faço esse estilo de vídeo ranqueado Só highlight, só highlight, só highlight Então eu decidi diferenciar aí Se vocês gostarem, eu vou continuar Quem sabe não viram a série aqui no canal Pô, tem cara lá embaixo, mano Rapaziada, minha primeira partida do dia no League Se eu errar a Hood, mano E eu tenho que fazer tudo nessa aqui mesmo Porque eu tô sem internet, tô usando a de minha avó O cara quer puxar a arma errada Não, eu dei um capo O cara tá desesperado, tá em choque, meu parceiro Eu vou atrás dele Tá em choque E toma na cara Ai, tem cara aqui, ai Nossa, que desfile do cara aí Bocão, toma na cara Me deu contorpeito Tem cara lá em cima Vou me curar aqui, mano O cara veio no ódio atrás de mim Meu Deus Ó, o cara já deve tá aqui embaixo, mano Vou atrás dele Tá aqui mesmo, ó Tirando Olha aqui, foi de bocão Não toma na cara também Não me matou Foi de bocão Não me matou Toma na cara Rapaziada, essa partida vai acabar muito rápido 29 vivos já pra vocês verem aqui Não, é clássico, mano Eu tô botando no mapa aí É ranqueado essa porra e tá demorando Então, mano Peço seu like aí Peço que você se inscreva no canal Você passa no meu Instagram Que eu tô trocando ideia com geral, mano Você me seguir lá Vou te seguir de volta Vou mandar no... Tô brincando Vou conversar com você Tirar o X1 Quem sabe você não vem aqui pro canal Me matando Ou eu te matando Tá ligado? Me segue lá no Instagram, mano Ai, errei Mano, tô muito instaplay Vou começar a usar na loja Senão eu vou muito Vesteira na cara Outra em 60 Maluco, sei lá Quem souber resolver isso aí, rapaziada Não sei o que é Ai, eu vou morrer Gelão insano Errando gelo Boa Dei dois gelos, mano Vou puxar na loja com mesmo Tem cara aqui na casa também, cara Falei Um cara aqui sumiu, meu Um cara lá acelerou Maracada Toma Um cara na casa Ai, meu Deus Tem cara aqui do galado Meu Deus do céu Sumiu uma porra Nesse maluco Tá, mano Eu vou vazar aqui, rapaziada Não sei esse cara Tá, não, mano Vou vazar E tem um meliante aqui em cima Não é que eu vou comer o canal Não é que eu vou tomar na cara O cara dava paradão Miro no dia dado Tem um meliante lá em cima Na cara também Ah, sou muito bonzinho Não é que eu sem gelo, velho Não é que esse cara tem gelo Não tem gelo Cara, não tem gelo Tem um meliante chegando lá A agudar só peito nesse maluco A agudar só peito Meu irmão Esse maluco tá pra pegar Mas o cara não dá cara Por um manopono agora Se esse bicho tiver gelo Não, vai tardar Ah, ninguém tem gelo, caralho Ninguém tem gelo Sabe, louco Puxar o ruchadão assim mesmo Eu sou insano Tinha gelo mesmo ele não Por isso ele correu Mano, o cara lá correndo de mim Vou atrás dele Não vou dar peito não Eu quero dar capa mesmo Eu tô sem gelo Ai, tem cara aqui Meu Deus, morri Acabou o vídeo O cara não me matou Meu Deus Pega o carro aí, velho Você é louco Tá vindo de carro Ah, não Tem cara nas costas Fudeu Fudeu Joga a árvore aqui Mano, o cara Passou direto Oxi O cara me esqueceu, mano Só que eu matei Tem Deixa eu ir um tiro Pro cara me matar Zé me atirou Nas costas Tô matei Tem agora Prova atrás Pegaram a granada Ele Acho que eu matei Ai, tem mais Ai, tem mais O cara tá na Disney Quando é cara Tem o cara na Disney Mano Essa porra parece clássica Peguei o carro monstro do maluco E agora eu vou atrás de negro Porque tem seis vivos Vou usar esse bootzinho aqui agora Eu vou tentar dar um shot nele Errei Ó, o cara nem me atira Coitado Mod rock Essa senhora Se pega Ó, agora ele tem que ir embora Ele me deu dano Agora o mano Que acordou Ai, ai, ai Tá logo isso, moleque Até gelo em pé Foi Ai, tem cara lá Meu Deus Botei logo dois gelos Tem cara lá Vou dar dois tiros nele Pra ele tirar a cara Vou dar a cara de novo Ah, não Tem cara do lado Rapaziada O que eu fiz Eu estraguei o vídeo Fui brincar Estraguei o vídeo Mas é isso aí rapaziada Deixe seu like aí Um beijo no Popo Amo vocês Tamo junto